Vou desfocar, porque essa câmera não foca. Tá gravando já? Fala, galera! Meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo! Galera, hoje eu vou trazer mais um especial pra vocês. O último especial foi o de Blackpink. Creio que vocês gostaram bastante, mas pediram bastante também pra fazer o especial de Big Bang. E chegou o dia do Big Bang. Hoje tudo começa, velho. Hoje tudo nasce e floresce. Porque hoje é o dia do Big Bang. Bem, bem, bem! É uma das músicas. E a outra é Sober, tá? Então, galera, calma aí. Eu vou deixar mais um card aqui pra vocês, tá? Vou deixar um card magnífico aqui pra vocês. Qual é o próximo especial que vocês querem? De card ou de Seventeen, tá? Vou deixar o card aqui e votem. Esse eu não posso esquecer. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aí a sua sugestão de vídeos, seu react. Só isso, né, Isabelle? Vamos começar com Sober. Deixa bem, bem, bem. Porque bem, bem, bem é a explosão toda desse grupo que eu conheço bem, bem, bem já, porque toca em todo lugar. A Isabelle quer comer bolo durante a gravação. Devo dar bolo pra ela? Vou deixar um card. Devo dar bolo pra Isabelle? Votem aqui no card. Sim ou não? Vamos lá, então, hein? Big Bang Sober MV. Já gostei do toquinho do começo. Começou um cara de cabelo... Depois você liga. Eu tenho que fazer um negócio lá mesmo. Já comecei gostando. Começou um cara de cabeça de tomate e laranja, misturado com laranja e cabeça de tomate. Tira quem é? Vamos lá, tô gostando já, hein? Não tem gravidade, é isso? É o Big Bang. Esqueci, Big Bang não tem gravidade. Você acha? Os caras mandam em tudo. Gravidade pra quê? Inércia? Desconheço. Lei da física? Quem é Newton? Tô gostando, hein? Tô gostando desse filtro que eles usaram nesse clipe. Tá meio retrô. Que isso, dinheiro chovendo? Big Bang é foda, gente. Big Bang é vida. Big Bang dá vida. Tá preso, amigo? Sai daí! Vai sufocar. Não faz isso comigo. É agora, hein? Que música da hora! É um toquinho que todo mundo gosta. Não tem quem não gosta desse toquinho. E esse clipe tá muito daorinho, cara. Tá muito bem feito. Meio retrô. Meio poderoso. Ó o rapper. O rapper rasteja. O rapper sobe no carro. Pula na bolha. Ó a cabra. Eu adoro cabras. Vocês tão meio louco nesse clipe, né? Principalmente o rapper. Parece que tá num manicômio, caralho. O cara entrou no carro policial, tudo estofadinho e fofo por dentro. Olha esse refrão que foda, gente! Conhece a música? Esse refrão é muito daora, cara. Olha, o baterista! Essa aqui é a música mais legal do Big Bang que eu já ouvi. Quer ver essa música? Mais ou menos? Agora é a parte melódica. É a parte que ele conquista as fãs. Gostei dessa parte também. Esse carinha tem uma voz legal. Eu gostei da voz dele. Ele é meio fina, mais funda, assim. Não sei. Deixa eu dar aora a voz dele. Dá vontade de dar louca nesse refrão, Isabelle. Não dá vontade de sair dando a louca? Pendurado no teto? Não dá? Não dá vontade de sair pulando de paraquedas? Dinamarca. Nossa, que musiquinha daora, cara. Tô cantando já Me contrata Vocês são tão legais Deixa eu ser um de vocês Por favor Deixa eu fazer parte do grupo Eu não sei, eu dou um jeito Sober O que significa essas letras aqui em coreano? Big Bang? Nunca sabia Ah mano, que da hora essa música Por que eu não reagiai isso aqui antes? Eu sou um merda por não ter reagido isso aí antes Vamos lá pro próximo então Sober foi muito foda Sober foi muito legal Uma das músicas mais legais do Big Bang que eu já ouvi Se não for a mais Agora vamos lá pra Bang 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 Me digam aí, qual que foi a música do Big Bang Que fez ele ser o Big Bang? Vamos lá, Big Bang 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 Bem mesmo Agora é bem, bem, bem pra todo lado É tiro, porrada e bomba Túnel do tempo Quem não conhece essa, cara? Eu só nunca vi o MV dela Essa você não escutou no meu lado Mas eu conheço essa porque todo mundo conhece Nossa, o que é isso? Tudo sem camisa seduzentes Você não vai ver, depois você vê Você é louco, você vai ver no vídeo depois Por isso que eu ia digitar só Olha isso cara, todos Olha isso rapaz Até esqueci de Red Velvet E Black Pink Mentira, não esqueci não Isso aqui é um hit Isso aqui é um hitaço Olha o pré-refrão O Lucas adora pré-refrão Vai Big Bang, faz tudo acontecer Até o carro dançou Até os carros dançam Como não dançam isso aqui cara Por que o rapaz está com o chapéu de segurança da Inglaterra? Da rainha Tudo bem, não tem problema Todo mundo usa o roupa que quiser O cabeceiro do Tomásio está arrasando Isabelle, não precisa cair da cadeira É o Big Bang, calma Está tudo bem Está tudo bem Ai, coçou Que isso Que isso rapaz Isso foi uma loucura Loucura, loucura Juro de você Adoro essa parte da música Essa parte da música me conquista Vai, vai, vai Olha, ostentando motos poderosas Ativa em mim Big Bang Tem um cara com um negócio de índio Uma pedra Como é, penuja Que me fala Um cara com o chapéu da rainha da Inglaterra Aquele seguranção Que me dá um sorriso Bem louco, hein Acabou? Ah, não Agora chegou a mulherada Todo brilhoso Nossa, cara Eu queria estar muito louco nesse lugar Você é louco, bicho Um MV desses, bicho Um grupo desses, bicho Uma música dessas, bicho Obrigado, perguei meu álcool Estava precisando Yo Bam, bam, bam Made Puta merda Não me façam escolher Mas eu prefiro sober Mas eu adorei Big Bang Não, Bam, Bam, Bam Tá? Gente, esse foi o especial de Big Bang Espero realmente que esteja no agrado de vocês Que vocês tenham gostado Se divertido com esse vídeo Porque eu me diverti pra caramba Foi um dos especiais de K-pop Que eu mais me diverti Com as músicas mais divertidas Mais dançantes Nossa, cara Big Bang é foda Não tenho o que falar desses caras Então é isso, galera Não se esqueçam de votar no meu card Votem em card Ou em Seventeen Pro próximo especial, beleza? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe seu react E deixe sua sugestão E até o próximo vídeo